Se você olhar o gráfico de aumento populacional, nós começamos a ter uma curva fortemente ascendente a partir de 1800. Coincidentemente, foi o final do ciclo em que se estabeleceu a República e o sistema de livre mercado, que são modelos administrativos mais sofisticados. Nesse período aí, próximo de 1800, foi Tomás Maltos que nasceu ali naquela época, viveu nessa época, foi o primeiro cara que percebeu, primeiro que a gente estava aumentando a população, que antes disso tinha tido um salto de 450 para 1 bilhão. Aí ele percebe o aumento populacional e diz, olha, do jeito que a coisa vai, o bicho vai pegar. Porque você vai aumentando a população, precisa de mais comida e vai faltar comida. Então, esse foi o primeiro toque de uma coisa fundamental para entender esse novo século. Depois o Tomás Maltos disse que não tinha jeito, e aí os pobres podiam ser deixados de lado, porque se morrer uma galera mais pobre, de alguma forma vai resolver o problema. E aí ele foi massacrado, essa metodologia que ele propôs não tem nada a ver, mas a parte inicial do pensamento de Maltos tem tudo a ver. Aumentou a população, nós temos uma crise econômica se nada for feito. Aí, na sequência, a gente vem percebendo que, no momento que a gente vai aumentando a população, há uma demanda por melhorias de produção, e o ser humano vai tendo ideias e vai criando tecnologia. Ideias e tecnologias, vai inovando, e aí sai da sinuca de bico que o Maltos disse que a gente não tinha saída. Quando chegam lá os canadenses, o McLuhan e depois o Pierre Lévy, eles percebem que as mídias têm um papel importante nas eras civilizacionais, mas não fazem a relação da mídia com a população. Pierre Lévy vai fazer um estudo histórico e ele vai dizer, olha, toda vez que mudou a mídia a gente tem uma nova civilização. É a melhor forma de analisar a história, é através das mídias, é a sugestão dele. Porque você, então, consegue perceber claramente o fator detonante de novas civilizações. Chegada da oralidade, agricultura, domesticação dos animais, aldeias e tal, chegada da escrita impressa, da escrita manuscrita, impérios, religiões, monoteístas, e depois a chegada da prensa, aí vem o surgimento do livre mercado, da república, etc, etc. Então, é assim, a gente vai sofisticando, vai aumentando a população, vai sofisticando, vai aumentando a população, e o fator causante é a população e o fator detonante é a mídia. E aí a gente juntou isso aqui na escola bimodal. A gente juntou isso ao dizer que toda vez que você vai aumentando a população, a espécie fica grávida de uma nova mídia. Quando vem a nova mídia, qual é o objetivo? Sofisticar o modelo administrativo. É isso que está faltando o pessoal entender. Nós temos o fator causante população, detonante mídia, e o fator consequente, um novo modelo administrativo, que é o que a gente tem visto aí com a uberização, e veremos depois na blockchainização. Modelos mais sofisticados para lidar com a complexidade demográfica. Essa regrinha, que é muito simples, que você vai dizer, cara, faz sentido isso que você está falando, essa regrinha é que está faltando nas teorias sociais. As teorias sociais não fizeram essa junção. população, mídia, modelo administrativo, ou o que a gente quiser chamar de modelo estrutural administrativo da espécie que existe. As organizações são filhas desse modelo administrativo, e o modelo administrativo é filho da mídia. E a mídia é filha da complexidade demográfica. Então essa é a regrinha. No momento que a gente entende isso, a gente percebe o tamanho da mudança que a gente está passando, o desafio civilizacional que a gente tem, e a necessidade de uma revisão das teorias sociais. As teorias sociais que nós temos até então não conseguiram perceber essa relação de demografia, mídia e modelo administrativo. Quando você encaixa isso, que é isso que a escola faz, ponto, você já consegue começar a entender a mudança que a gente está passando. Essa nova forma de pensar as teorias sociais faz parte integrante da quarta imersão. Eu escrevi um novo livro, Civilização 2.0, os alunos que chegam, eles leem o livro, têm os comentários em áudio, eles perguntam pelo zap e eu respondo pelo zap. E as pessoas vão conhecendo esses detalhes, vão aprendendo e vão depois aplicando isso nas análises, nos cenários. E aí tem várias formas do futurista atuar, desde melhorar a narrativa, criar cenário, fazer a formação, fazer a mediação psicológica e emocional, empreender, mas com uma visão consistente, uma tampa de quebra-cabeça consistente para montar o quebra-cabeça. Bom, é isso aí. Se você quiser vir participar da escola, me manda um zap. 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal.